Pega o capacete! Domingo tem uma CG 125, uma 160 e uma NXR. Gostou? Aperte o cinto que tem um Guid e um Renegade e mais um Toro! Mais 50 mil no Gira Minas! Contribua com a Pai! E concorra a 3 motos, 3 carros, mais 50 prêmios de mil reais! Esse eu confio e eu também, com Super Minas Cap bom é fazer o bem. Tchau!